Vamos lá, eu não gosto de gravar vídeo à noite por causa da minha ansiedade, que é o assunto deste vídeo. Olá, meu nome é Gabriel Verdi, já fiz terapia duas vezes por causa da minha ansiedade, e essa semana eu tive meio que uma epifania, é a melhor forma que eu posso colocar isso. Eu queria compartilhar com vocês essa história da minha epifania, afinal de contas isso pode ajudar alguém, mas na verdade eu só queria falar sobre. Na verdade essa semana não, foi hoje. Gente, agora, neste momento, afinal de contas é por isso que eu estou desse estado, gravando este vídeo à noite, que não é um horário que eu gravo. Vamos lá? Então vamos voltar um pouco para eu poder tentar explicar até chegar na minha epifania. Eu tenho ansiedade, e lá em 2014, quando eu me mudei, a minha ansiedade era num nível que eu não conseguia, por exemplo, ir ao mercado, porque eu achava que eu estava sendo julgado ali dentro, que o segurança ia achar que eu estou roubando, ou coisas aleatórias, tipo assim, ai, o que esse adolescente está fazendo aqui, vai comprar miojo e besteira, sabe? Eu me sentia julgado pelo que eu estava comprando, pelo que eu estava fazendo, e simplesmente por estar ali. Minha ansiedade era nesse nível. E o que eu aprendi na terapia, que me ajudou imensamente até hoje, é a questão de tentar racionalizar a ansiedade. Afinal de contas, se você se questiona por que eu estou sentindo isso, isso tem sentido de existir? Eu percebi que não, ninguém estava se importando com a minha vida, ninguém estava, todo mundo estava mais preocupado com a vida própria do que com a minha. E mesmo que alguém me julgasse, o que eles vão fazer, não é mesmo? Então, racionalizar a ansiedade me ajudou demais ao longo dos anos. Até hoje, eu ainda tenho um pouquinho de ansiedade, por exemplo, para descer com o lixo do condomínio. Não sei porquê, porque ansiedade não faz sentido, gente. Por exemplo, sentar sozinho num restaurante, isso me dava uma ansiedade que vocês não têm ideia. Talvez até hoje me dê, porque faz tempo que a gente não vai num restaurante esse ano. Mas, esse é o tipo de coisa que passa na minha cabeça quando eu tenho ansiedade. E outra grande parte da terapia é você tentar encontrar qual é a origem do seu problema. No meu caso, por exemplo, foram os anos de bullying que eu sofri na escola e que criaram essa crença negativa de que eu estava sendo julgado o tempo inteiro. Porém, por mais que eu tenha feito terapia, até hoje eu tenho ansiedade. Ela está um pouquinho mais controlada, às vezes, mas a gente vai aprendendo a lidar com as coisas. Eis que, nestes processos meio que diários e semanais e do cotidiano da vida, de tentar refletir sobre a minha própria vida, sobre a ansiedade, para tentar descobrir novos mecanismos do meu cérebro, eu tive a minha epifania. Crenças limitantes. Você sabe o que é crença limitante? Basicamente, você aprende algo que não necessariamente é verdade, mas você toma isso como verdade, como fato. Às vezes, porque foi alguém de respeito que ensinou isso para você ou porque você cresceu aprendendo isso, com todo mundo ao seu redor falando isso e você meio que foi moldado para poder acreditar nisso. E muitas vezes, essa crença fica encoberta sobre várias outras coisas. Então, você acaba não percebendo isso. Tem vários mecanismos que acontecem sobre ela que acabam ocultando, escondendo que existe um negocinho ali que está errado. Você está acreditando em uma coisa que não é verdade. Então, estou tentando encontrar as palavras. Então, conforme eu fui descascando essa cebola da minha ansiedade, eu cheguei numa conclusão comigo mesmo de que a minha crença limitante era achar que eu ia ser julgado pelas outras pessoas, né? E, igual eu falei no começo do vídeo, e daí? Quando eu racionalizava isso, eu pensava, e daí? E se julgassem? Vamos fazer o quê? Então, na minha mente racional, eu pensava isso. Mas eu continuava tendo todos os sintomas da ansiedade, que é falta de ar, tremedeira, suor, sensação de catástrofe. E a questão que passava na minha cabeça era o seguinte. Estou fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer, que é ter ansiedade. Mas continuo tendo essas sensações. Por quê? Eu ficava me questionando isso. Eis que eu tenho a epifania hoje, que eu vou tentar colocar em uma frase. Eu tentei entender o meu cérebro de partes que talvez eu ainda não entenda. Calma, vou explicar. E se a solução que eu estou encontrando aqui dentro, ou seja, sentir ansiedade, é, na minha cabeça, a solução mais tranquila de todas? Como assim? Sabe aquele ditado, dos males, o menor? E se, na minha cabeça, eu estiver achando que, dos males, a ansiedade é o menor? Foi nesse momento... Eu sei que algumas pessoas vão pensar, gente, mas isso não é óbvio? Não, pra mim não era. E talvez pra outras pessoas também não seja por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Foi nesse momento da epifania que eu virei aquele meme da iluminação cósmica, sabe? Minha cabeça explodiu. Eu percebi que realmente existia outra crença limitante escondida ali embaixo dessa crença que eu já tinha descoberto. E sabe aquele ditado, dos males, o menor? Pra mim, essa crença dizia o seguinte, a sensação, os sintomas que a ansiedade me traz são melhores do que a sensação de ser humilhado, de ser isolado, de ser exposto. E quando eu estou numa situação em que eu posso ser julgado, eu acreditava, eu tinha um sistema aqui dentro da minha cabeça que falava, o resultado vai ser ele ser humilhado, ele vai talvez sofrer uma agressão física, ele vai talvez ser exposto ali pra todo mundo olhar alguma coisa e vai ser ridicularizado. Ótima palavra, essa é a palavra que eu precisava. O sistema da minha cabeça falava que se eu estou numa situação em que eu posso ser julgado, eu com toda certeza serei ridicularizado. Provavelmente, com quase toda certeza, essa ideia foi criada dentro da minha cabeça porque durante a minha infância, sei lá, quando eu era pequenininho, todas as vezes, provavelmente, que, não posso dizer dessa forma, essa é a minha crença, ó, já me cortei, mas todas as vezes em que eu poderia sofrer bullying, eu sofria. Então meu cérebro entendeu que 100% das vezes que ele se coloca nessa situação vulnerável, ele sofre. Então, melhor do que sofrer daquela forma, é sofrer desta forma. Eu não sabia disso. Pra algumas pessoas, o que eu estou falando é óbvio, mas pare e pense o seguinte, tem alguma coisa que você faz na sua vida que você não quer fazer, não gosta de fazer, mas continua fazendo e não sabe o porquê? Pensa se dos males ele não é o menor, ou se você pelo menos acredita nisso. Porque eu acreditava que na minha crença, eu só achava que eu ia ser julgado. E na verdade, a minha crença limitante é de que eu seria condenado 100% das vezes. É isso que a minha cabeça sempre grita pra mim. Não é de que eu vou sofrer algum tipo de julgamento, mas de que eu vou sofrer na pele, ou na pele ou nas emoções, algum tipo de ridicularização, ou até mesmo agressão física. Então é isso que meu cérebro fica gritando toda vez que eu sinto ansiedade. É muito parecido com ser julgado? É parecido. Mas é uma camada da cebola que eu ainda não tinha descascado, e eu só fui perceber isso agora. Olha que loucura. Então eu quis fazer esse vídeo exatamente pra poder compartilhar com vocês e falar. Reflita. Vai que você percebe que existe uma outra camada da cebola aí que tá escondendo uma crença limitante, de que você tá fazendo algo porque você acredita que outra opção ali que existe seria pior do que isso. E na verdade é só uma crença limitante infundada. Então vamos refletir? Vale mencionar também, vamos falar isso nesse vídeo, que eu estou falando isso a partir da minha experiência, de alguém que já fez terapia, já fez tratamentos, e existem diversos casos em que você tem que realmente fazer um tratamento. Eu, por exemplo, na minha infância, fui diagnosticado com TDAH, e fiz tratamento pra isso, além das minhas terapias. Na verdade, vamos generalizar um pouquinho? Terapia é bom, todo mundo deveria fazer se possível. Eu sei que o acesso não é universal dessa forma, como deveria ser, mas se você tem algum probleminha aí, tipo eu, que precisa de uma terapia e você tem como, faça, gente. Sério, terapia é a melhor coisa que eu já fiz pra poder me ajudar a perceber essas coisas. Inclusive, foi por causa dos métodos da terapia que eu continuei tendo esse processo comigo mesmo, né? Não necessariamente com o terapeuta, e eu acabei percebendo isso hoje, que eu não tinha percebido. E eu acabei gravando esse vídeo como parte do processamento aqui dentro. Então, é isso. Espero que esse vídeo ajude alguém. Tô me expondo na internet, talvez já esteja quebrando parte dessa minha crença limitante, hein? Vou ser ridicularizado? E daí? Essa que tem que ser a minha nova frase. Tá bom. Eu vou processar um pouquinho mais as reflexões e epifanias que eu tive, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu devo falar isso nesse vídeo, mas compartilha, se alguém achar importante compartilhar com alguém. Gostar, se inscrever, isso daí não precisa não. Só faz quem quiser, tá? Beijo. Tchau.